O decreto de calamidade pública emitido na última semana vetou os trabalhos dos mototaxistas, visando a segurança dos passageiros e dos próprios condutores, como prevenção do vírus Covid-19. Os mototaxistas têm o contato diretamente com o público, com o seu cliente ali. Então o risco da contaminação e da proliferação da doença é altíssimo. Então vendo a necessidade para a segurança tanto da classe dos mototaxes quanto também dos usuários, a gente preferiu obedecer o decreto tanto estadual quanto o decreto municipal. Suspendeu o serviço até o dia 5 de abril. Taxista e Uber vão poder trabalhar no momento, porém não podendo transportar mais do que dois passageiros nas suas viagens. Mesmo os taxistas tendo essa divergência de transportar dois, eles ainda têm os cuidados adicionais, que é o uso do álcool, máscara. Os mototaxistas apoiam o decreto. Entretanto, salientam que não está havendo a participação de todos e que precisa de uma cobrança mais rigorosa. A gente tomou essa iniciativa, a gente tinha reduzido o quadro em 50%, de repente fomos surpreendidos com o decreto do governo do estado, pedindo a paralisação e o fechamento dos pontos. Quando foi no sábado, por volta de meio dia até meio dia e meia, a gente já conseguiu fechar tudo. A gente permanece fechado até hoje, até agora e vamos permanecer fechado, obedecendo as leis. Só existe um questionamento. Nós fechamos, só que os demais transportes continuam trabalhando normal. Eu não acho que é certo, por quê? Nós procuramos cumprir com a lei. Será que a Constituição só existe para mototáxi? Os outros não é preciso cumprir? Eu acho que o Brasil é um país livre, mas é um país que a lei é para todos. Não é o que está acontecendo, entendeu? Nós estamos tendo hoje um movimento na rua como se fosse um dia normal, entendeu? Será que só o mototáxi vai transmitir doença? Eu creio que não. Não que a gente não quer questionar por que a gente está parado. Não é por isso, não é por esse lado. É porque, enquanto a gente está em casa, cuidando e tomando todas as precauções, atendendo todos os pedidos que foram feitos, em compensação, os demais transportes estão fazendo. Nessa altura, eu diria ao prefeito municipal, às autoridades do município, que o prejudicado nesse momento é a gente. Nós. Por quê? Porque a gente está cumprindo com a ordem que foi determinada pela lei, mas os demais não estão. E a gente está aí para todo mundo que quiser ver, que a gente não está com brincadeira e nem com mentira, não.